Fala pessoal, tudo bem? Sou Yuri da Canon, sou um dos responsáveis pela operação comercial das câmeras de vídeo e cinema no Brasil e hoje eu venho trazer para vocês uma novidade, a XF705, recém-lançada agora no IBC 2018 uma câmera com uma série de features interessantes e diferentes das outras e vou falar um pouquinho dela para vocês hoje Além de, é claro, ser a câmera high-end que a Canon considera o ideal para os broadcasters é uma câmera que comemora o aniversário de 20 anos da linha XF uma série de features interessantes, principalmente para quem procura um híbrido entre cinema, broadcast a pessoa que faz documentário, que faz jornalismo ou de repente estúdio é uma câmera que acaba atendendo para todos esses mercados A XF705 conta obviamente com ótica Canon da série L, isso é muito legal muito similar à tecnologia utilizada nas dentes para câmera fotográfica conta com zoom de 15x, é integrado obviamente, não é uma câmera que troca de lente e ainda conta com zoom avançado em Full HD de mais 15x, ou seja, em 4K eu tenho 15x de zoom em HD eu tenho 30x de zoom, sem perder qualidade alguma Nessa lente ainda é possível utilizar dois adaptadores um Wide Angle e o outro Teleconverter são modelos exclusivos para a linha XF compatível tanto com a 405 quanto a 705, ou seja, eu posso comprar um kit de teleconversor e de wide conversor e utilizar nas duas câmeras sem problema algum Essa é a primeira câmera da Canon que conta com Canon Log 3, ou seja, 14 stops de Dynamic Range consigo trabalhar junto com uma C300 Mark II ou com uma C200 com muita facilidade isso é muito bom para quem vai fazer documentário, esse tipo de coisa que de repente precisa de uma lente fixa numa câmera de cinema e tem a possibilidade de uso com zoom na XF705 que é uma câmera da linha de vídeo profissional Essa é a primeira câmera da linha de vídeo profissional da Canon que conta com padrões de HDR, ou seja, HLG e PQ isso já vem, obviamente, das câmeras de cinema isso prova mais uma vez que essa câmera é um grande híbrido entre câmera de cinema e câmera de vídeo barra broadcast Além disso, conta também com sensor de uma polegada, que é um sensor grande similar ao sensor da XF405 e da XF400 então consigo, além de tudo, trabalhar com as duas com muita facilidade sem ter problemas de onde posicionar, problema de ângulo ou até, de repente, da distância de zoom A nossa amiga XF705 conta, além de tudo, com dual pixel AF ou seja, uma tecnologia que também vem das câmeras de cinema o alto foco dinâmico da Canon todo mundo já conhece da C300 Mark II, da C200 o que mais que eu ganho com isso? Além, obviamente, de um alto foco suave similar ao foco feito à mão eu ganho um focus guide e outras características interessantes que facilitam bastante a operação de câmera Diferentemente da sua irmã XF405 a XF705 conta com três anéis na lente ou seja, eu tenho um anel de foco um anel de zoom e um anel de íris isso facilita muito a operação também Outra característica comum entre a 705 e a linha de cinema é a quantidade de filtros ND nessa câmera eu tenho até 10 stops similar então à C200 e à C300 Mark II A XF705 conta com gravação interna em dois cartões SD no codec XF-HEVC ou seja, um codec H.265 com mais ou menos, comparando aí um MPEG-2 mais ou menos 25% do que um MPEG-2 gastaria para gravar a mesma quantidade de tempo isso é bem legal economiza em tempo de cartão economiza em espaço em disco o logger vai te agradecer muito porque vai ser mais rápido para trazer esse material para o computador além de tudo tem a questão do custo também você consegue trabalhar com cartões aí de 128 GB, 256 GB SD que tem um custo muito menor do que um compact flash ou então um CFast 2.0 além disso, esse codec permite também gravar internamente em até 422 10-bit isso é completamente diferente em relação aos nossos concorrentes que geralmente permitem gravar 420 8-bit ou 422 8-bit nessa câmera a gente grava 422 10-bit interno bom, então é mais ou menos isso em relação à XF705 como eu disse é uma câmera recém-lançada então infelizmente ainda não temos no Brasil mas muito possivelmente agora no mês de novembro essa câmera deve chegar uma unidade de demo para a gente fazer teste para trazer nos parceiros e faremos uma live aqui na Sigma para todo mundo conhecer melhor essa câmera inclusive conversa com um dos vendedores de repente se quiser vir aqui no dia da live para poder pegar a câmera na mão ver como funciona, sentir a operação dela essa possibilidade também existe é isso, eu sou o Yuri da Canon um abraço a todos vai para poder pegar o componente um abraço a todos um abraço a todos eu sou o teto